Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado e por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando no novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando no mapa as fontes feridas. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo. Eu passo bem. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquilo que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sustentido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado no que sou eu que venho a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer, perfeitado. Eu sou bem-sucedido quando eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu tenho que fazer, perfeitado. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Onde sou eu que crio a minha vida? Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu passo tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e aconferece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu passo agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquilo que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando ao meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo. Eu faço bem. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas humanidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que vivo a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu estou aprendendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. O que sou eu que fico na vida? Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na minha vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu passo agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou empreendedor, eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu sou empreendedor. Eu sou empreendedor. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado ou determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo. Estou sempre pensando no jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de mim. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado no que sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu acho nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo. Eu faço o mesmo. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou a quem faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero para mim. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando no novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou autônomo produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu passo agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquilo que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo. Estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo o futuro muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido ao que eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero em minha vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquilo que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquilo que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando no outro jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Onde sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sustentido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo. E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo. E estou sempre pensando no jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo. Eu faço o bem. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquilo que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo. Eu estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero para mim. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo. E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e indeterminado. Sou eu que tenho a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo. E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo. E estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou considerado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer e ter nada. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar com os objetivos. Eu sou disciplinado, determinado. Eu sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar com os meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar com os meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar com os meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar com os meus objetivos. Eu adoro trabalhar com os meus objetivos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou bem-sucedido porque eu adoro trabalhar com os meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar com os meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de ficar aos desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar com os meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar com os meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquilo que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou alta, muito produtivo. Eu adoro trabalhar com os meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar com os meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu passo agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar com os meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar com os meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar com os meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar com os meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando como um jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado e por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquilo que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado e por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado. Sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo. Estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado. Por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado. Por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu tenho que fazer bem rápido. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou empreendedor. Eu sou empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou um empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado Porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou empreendedor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda Eu sou altamente produtivo Eu adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles Eu adoro trabalhar nos meus projetos Eu resolvo tudo muito facilmente Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem Eu sempre consigo o que eu quero O universo está sempre conspirando a meu favor Eu sou aquele que faz e acontece Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida Eu sou empreendedor Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar os meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou um empreendedor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou um empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que crio a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou criativo e estou sempre pensando em um novo jeito de alcançar os meus objetivos. Eu gosto de encarar os desafios, porque eu aprendo mais com eles. Eu adoro trabalhar nos meus projetos. Eu resolvo tudo muito facilmente. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço agora. Eu sou motivado e adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou concentrado, por isso eu faço tudo o que eu tenho que fazer bem rápido. Eu sou bem-sucedido, porque eu ajo nas oportunidades assim que elas aparecem. Eu sempre consigo o que eu quero. O universo está sempre conspirando a meu favor. Eu sou aquele que faz e acontece. Eu sempre alcanço tudo o que eu quero na vida. Eu sou empreendedor. Eu estou sempre criando novas fontes de renda. Eu sou altamente produtivo. Eu adoro trabalhar nos meus objetivos. Eu sou disciplinado e determinado, porque sou eu que criou a minha vida. Eu sou motivado, por isso eu conquisto todos os meus objetivos. Eu sou eu que criou a minha vida.